As nossas articulações deveriam ter a mesma idade que a nossa, do nosso RG. Mas, peraí, tá complicado isso. Calma, eu vou te explicar. Os nossos ombros, por exemplo, joelhos, punhos, coluna, são as nossas articulações. E elas, claro, assim como o nosso corpo, a nossa mente, tem a nossa idade, aquela idade do RG que a gente não pode mentir. Pois é. Então, essas articulações, elas devem acompanhar a mesma qualidade fisiológica. Pois é, os meus ombros têm 41 anos, assim como eu. Mas será que eles funcionam como um ombro de 41 anos? Ou será que a gente tá meio limitado? Ai, eu não tô conseguindo estender muito esse ombro. Ai, a minha coluna não tá conseguindo chegar lá embaixo. Eu não tô conseguindo flexionar o meu tronco. Isso, minha gente, é falta de mobilidade articular. Característica de fazer os movimentos do nosso dia a dia. Então, gente, calma. A gente precisa se movimentar. Eu trago na matéria que eu escrevi lá pro site os 5 melhores exercícios pra gente resolver esse problema. Então, eu vou te esperar lá. E também, lembrando que nós precisamos fazer, no mínimo, 30 minutos de atividade física por dia. O ideal, segundo a nova resolução da OMS, 300 minutos por semana, que seria uma hora por dia. Aí, quando eu tô me movimentando, eu realmente estou usando as minhas articulações. E é muito importante que, além dessa atividade física, que ao longo do meu dia, eu faço as pausas, né? Pra me movimentar, pra mexer o meu corpo. E isso vai ajudar muito as nossas articulações acompanharem a minha idade do RG. Então, fique ligado, levanta dessa cadeira, menino, menina. E vai se movimentar. A vida tá aí pra gente viver.